Bom, é isso mesmo, na última sexta-feira a Prefeitura de Guaxupé lançou edital para doação de lotes industriais e nós convidamos aqui para falar com a gente o Beto Cruvinel, que é Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Guaxupé, que vai nos trazer mais informações. Seja bem-vindo, Beto. Como que vai funcionar? Então, a gente publica o edital, as empresas vão ao site da Prefeitura, retiram o edital. A partir dos quesitos que são colocados no edital, o pessoal vai preenchendo, apresentando a documentação e tem uma pontuação que é seguida. À medida que as empresas que mais pontuarem vão sendo classificadas e nós vamos convocando por essa ordem de classificação. O Polo da Moda, ele se encontra em crescimento desde 2012, atualmente quantas empresas estão lá? Nós devemos ter hoje entre 80 e 100 empresas, porque na verdade tem algumas que receberam o terreno, mas ainda não estão funcionando, mas de toda sorte tem já várias empresas em construção nesse momento. E são muitos lotes vagos, né? Quantos lotes que tem ainda? Eu não tenho um número preciso, mas nesse momento nós estamos colocando à disposição da comunidade um lote de mil e cinco lotes de dois mil metros, e mais os outros que já estão sendo ocupados. Qual que é o objetivo da Prefeitura com esse edital? É, gerar a possibilidade das empresas que hoje estão dentro do município, dentro da área urbana do município, se deslocarem para uma área mais apropriada, porque nós temos o problema das residências, né? O que inclusive entra em conflito com o plano diretor, a possibilidade de trazermos novas empresas para Guaxupé, e em ambos os casos, sempre que possível, a geração de novos empregos. O edital pode ser acessado onde? No site da Prefeitura de Guaxupé. Newton, essas propostas com seus devidos planos devem ser entregues quanto? A sessão de licitação da concorrência pública vai acontecer no dia 23 de junho, tá? A partir das nove horas, né? Devendo todas as empresas interessadas levar a documentação que está disposto lá no edital, conforme os envelopes descritos no edital que está disponível no site da Prefeitura, e a sessão está prevista para iniciar às nove horas da manhã do dia 23. Em caso de dúvidas, qual que é o telefone para contato, querido? Os interessados podem sanar suas dúvidas através do telefone 3551-8007, né? 3551-8007, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou ainda procurar a Secretaria de Administração, que é quem está conduzindo o certame da concorrência pública.